Eu te peço um beijo, você fala que é o último E quando a gente menos espera Tamo deitado com o coração batendo No mesmo ritmo E eu vou embora, baby De para mim é qualquer Vai dar merda, vai Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda Aê, família Quem não assistiu é o meu robinho Se fuder Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Gritar hip Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Gritar hip Quando nós foi batalhar disseram Vai dar merda Mas nessa pita a certeza que não vai dar merda Isso você não consegue, então agora Meu truta, fazendo então agora Você não vence essa disputa Sabe por que, ô Brenos? Agora queim a manha Você que queima a sua casa lá na Alemanha E aí, eu faço a rima e explique Aí, Brenos, volta para o São Paulo que me casa com a Munique E não adianta me deitar E não consegue, então agora você volta de bug Não adianta porque o moto é bug em naipe Fazendo a Alemanha eu jogo igual a Wolfsburg Ei, 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 ei Aê, 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 aê Mano Tranquilo Só para quem já viu Bastardos e Glória no improvisado Eu sou alemão, você vai tomar tiro porque você fez o 3 errado Mano, faça o meu tempo, você sabe que eu finalizo Falaram que vai dar merda Que maquiaboa você sabe, você tá em alerta Só que você falou que vai dar uma merda Resentível no seu hype só vai dar moeba Ô truta, sabe que agora eu faço Rima que é boa eu chego Sabe que aqui você não é bastardo Você falou que eu queimo a casa, agora rima em brasa Fiz uma casa de ganja e depois eu fumo a casa Aê família, quem gostou das rimas do Mota faz muito barulho Quem gostou das rimas do Breno faz muito barulho Ele fumo a casa Eê, chama a nós, cara, tô na B Chama aí eu pra fumar a casa, hein Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip Se tu ama essa cultura como eu gosto de lasanha, grita hip Rope, 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 Rope Se ama hein, filho Se ama Se ama Suave, verso que a machacina É gosto mais do que lasanha Porém gosto menos do que sua rima Mano, Breno faz a rima boa Demonstrando que quando você tenta sabe tá à toa Cê falou do Garfield, mano, que é desenho Mas não vou puxar, se não cês falo Breno já foi decorar Mas sabe que aqui sua rima indireita Bordão e veio de vermelho Parece o poder com o Frizz na outra pra explodir o planeta Bordão e veio de vermelho Sabe o que eu já faço Aqui pra tu Rima que é boa Cê sabe repercutiu Ele é o Vegeta Subiu na balança É mais de oito mil Pode falar é do Frizz agora tudo bem Que o seu horário é travado e golpico Lá em Namekuzem Então segue agora na improvisação Cê tá em Namekuzem Adivinha onde é a destruição E aê Cê não consegue Eu que tô no pódio Matando em você em mais de trinta episódios E cê não faz a rima que conforte Faz um verso, Goku Que daqui não se salva Nem com um teletransporte Lá em Marlin Te mato, meu mano Tipo Curirim Agora você é ruim teu Pra perceber Batizado Inamekuzem Só que com óleo de Dendê Tem cheiro! 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 Os testes são desenhos! Uh! Namekuzem! Tá porra! Ah! Nasci é Dragon Ball Não gosto É! Los endios! Començo! Foda! Nossa! Vai morrer! Vá! Você! E aí, Dupree! Fanda! 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 Vai! Diombose é, parça! Vanda! Vem! Vai puxa a grito, lão! Uou! 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 Batalha do Estudante do estudante tamo invadindo a cena, tudo que vai e volta, menos a morena do estudante tamo invadindo a cena, tudo que vai e volta, menos a morena já que o assunto é Dragon Ball, vou separar aqui nessa Blitz sei que você ouviu meu som quando ligou o seu Haditz e não consegue bater na rima, agora que eu vou vir assim não adianta, não é Goltem, você é adolescente, então Goltem mano, você é de gordin, só que rimando o Brenuz te bate é porque você é gordin, aqui na batalha não tem chocolate se fuda porque rimando, mano eu faço imitação, sabe que rimando é que pode pá cê não pega a chota da cor Majin Bu, só que a voz é de Daburá oooo oura bota venga deixa o beat virar né só esperar mata o que ele vai saber você não é Dina mano, você não é Dina Vi porque cê não consegue agora é de mim, Babidi Dina Di, tu não consegue fazer na rima se entrega pode falar que é Daburá porque você se apega na pedra cê fala de Babidi rima que é boa vai tomar nos cu você é Babidi, só que cê se fudeu vai tomar no cu quer falar de Babidi, cê sabe né meu mano agora que que eu já mato você nesse fri mas a sua mãe não deixava você assistir Dragon Ball passar rima agora assim de van porque quando você ligava a TV todo mundo gritava satã, satã esse é o papel e tu não consegue hoje cê vai pro céu vai pra lá, eu vi Deus mano, esse cara ele faz estratégia, só que contra mim na batalha cê não marca média e mano eu sou o Vegeta batalha você não fez Grêmio é porque o Brêmios é estratégico que cê olha e fala o miserável é um gênio vai cê não é gênio nesse momento veste uma grupa com clãnus ai cê treina na sala do tempo e eu te mato meu mano agora deu quase demorou te mato meu mano cê não caneta poetas no topo só poetas no popô no popô mano, mano, mano rima não é meu mano, cê fala de popô cê já sabe veja como eu chego rimando agora não tenho dó é popô, sozinho é nada a ver então não é popô, você é o popô as rimas do mota faz muito barulho uou as rimas do Brenos faz muito barulho uou Brenos, próxima fase ae ae ae